Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia dois em um, tá? Então, aqui uma linha de algodão e uma agulha número 3 de 2.2 milímetros, tá? Essa linha aqui é do Tex 294. Bom, aqui eu vou fazer o múltiplo de 6 mais 1, tá? Então, aqui é só seguir fazendo 6 mais 6, mais 6, até o tamanho desejado, e lá no final é só acrescentar mais uma correntinha extra. Então, primeiro ponto fantasia. Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas, tá? Então, aqui eu tenho 9, aqui no décimo, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui no mesmo lugar, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, aqui no sexto, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, aqui no sexto, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. No mesmo lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, aqui no sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 tira dois 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 tá então essa é a primeira carreira primeira carreira vai ficar assim Ah tá esse daqui a arbolinha é assim Ah tá E aí então carreira dois é uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo é um dois três quatro correntinhas e aqui nessa argolinha um ponto baixo e aqui na argolinha seguinte um ponto baixo é um dois três quatro correntinhas aqui um ponto baixo então agora é só repetir um dois três quatro quatro correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo e na próxima argolinha um ponto baixo é um dois três quatro correntinhas aqui nessa argolinha maior um ponto baixo um dois três quatro correntinhas aqui um ponto baixo e aqui na próxima argolinha um ponto baixo é um dois três quatro correntinhas aqui um ponto baixo bom então agora é só repetir tá e nessa carreira essas duas carreiras bom então aqui começo começo com um dois três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas e aqui no mesmo lugar um ponto baixo é um dois três quatro cinco correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto baixo é uma duas três três correntinhas e aqui nessa argolinha maior eu fiz um ponto baixo então é aqui que eu vou fazer e tá e aqui um ponto baixo 15 correntinhas um ponto baixo e tá e três correntinhas um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete oito nove nove correntinhas aqui um ponto baixo e cinco correntinhas e aqui um ponto baixo e aqui um ponto baixo e tá e três correntinhas separação aí aqui é só repetir e e olha só aqui o começo é igual você vai sempre começar com nove correntinhas tá e vai terminar e vai terminar da mesma forma que eu fiz aqui e aqui um ponto baixo quatro correntinhas e um ponto alto triplo ok bom então é só você seguir fazendo assim e até completar aqui que eu já adiantei um ponto baixo né um dois três quatro vezes o desenho então aqui é a carreira oito e tá então vai ficar assim bom então aqui eu vou fazer mais uma carreira tá para começar outro ponto fantasia é uma correntinha viram aqui e aqui no mesmo lugar um ponto baixo eu faço duas correntinhas e aqui onde tem os dois pontos baixos bem aqui entre eles duas correntinhas e aqui no ponto baixo um ponto baixo as duas correntinhas agora é só repetir então aqui é um ponto alto duplo as duas correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo e tá então é só seguir fazendo assim ok e aí aqui vai ficar retinho então aqui eu vou fazer uma carreira de base tá então aqui carreira 10 uma duas três quatro vou virar então aqui vou pular um vou vir aqui no seguinte e na correntinha é uma correntinha pulo um aqui no seguinte é uma correntinha pulo um aqui no seguinte tá e vou fazer assim uma correntinha pulo um aqui no seguinte é uma correntinha pulo um aqui no seguinte é uma correntinha pulo um aqui no seguinte tá tá e essa vai ser a carreira de base bom então agora a carreira um tá então aqui um dois três quatro vou virar aqui no ponto alto um aqui no seguinte um ponto alto um ponto alto e uma duas três correntinhas então então nesse ponto alto vou fazer mais dois pontos aqui no ponto alto atravessar e tá aqui no ponto alto um ponto alto bom então aqui uma correntinha aqui um ponto alto é uma correntinha aqui um ponto alto então agora é só repetir tá então aqui no seguinte um ponto alto e três correntinhas e mais dois pontos altos no ponto alto atravessado e aqui no ponto alto seguinte um ponto alto é uma correntinha e um ponto alto é uma correntinha e um ponto alto então aqui acaba aqui no seguinte eu estou aqui o ponto alto e um ponto alto蛮 que cada um ponto alto é uma correntinhakie shit e aqui é só repetir novamente tá corrente um ponto alto então agora a carreira dois é um dois três quatro eu vou virar então aqui eu vou fazer um ponto alto uma correntinha aqui um ponto alto uma correntinha e aqui um ponto alto tá passo uma correntinha aqui um ponto baixo uma correntinha e aqui é só repetir tá um ponto alto uma correntinha e eu faço é uma correntinha e um ponto baixo aqui ok então agora é só repetir a carreira um tá um dois três quatro virar então aqui eu faço um ponto alto ó e aqui eu faço um ponto alto uma duas três ó e vou fazer mais dois pontos altos aqui e aqui eu faço um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto então agora é só repetir tá então aqui no ponto baixo um ponto alto eu faço três correntinhas e dois pontos altos no ponto alto atravessado ó e aqui um ponto alto ó ok então eu vou fazer aqui e é por exemplo tem um aqui dois eu vou fazer três três vezes então aqui eu fiz um dois três tá então agora é só voltar a primeira carreira você vai fazer daqui em diante tá a mesma coisa um dois três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas vai virar aqui e aqui um ponto baixo e aqui um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui um ponto baixo no mesmo lugar é uma duas três três correntinhas e aqui você vai contar ó um dois três quatro cinco aqui no sexto e aí você começa novamente um dois três quatro cinco e no mesmo lugar um ponto baixo tá a mesma coisa você vai fazer ok bom aí aqui você vai seguir fazendo a mesma coisa faz um dois três quatro depois muda de ponto né a isso daqui faz três tá bom e olha só como ficou com assim tá e aqui é o avesso o avesso o avesso o avesso e o direito é sim e como ele tem bastante correntinhas ele não gasta tanto assim né tá e logicamente que esse ponto ele mais larguinho né na hora que você faz o outro outro ele faz isso mas que você diminuiu aqui né mas daqui a pouco aqui parece que aumentou depois parece que diminuiu e vai ser vai ficando assim tá bom bom então olha só os dois pontinhos mais de perto então é isso gente se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí